Então, Castor, você vai chegar lá? Chega. Fazer na thumb do vídeo. Solto hoje ou solto amanhã, meio-dia? Amanhã. A soltar vídeo lá pelas... É igual você em seguir no Instagram, tipo. Umas sete horas. Que dá mó preguiça, mano. Agora que vai. Não acho uma arma, ó. Não quero ninguém aqui. Toma aqui. Ah, velho. Eu só achar, mano. Só porque eu odeio AK, não é possível. Me dá AK, hein. Eu jogo de AK se eu tiver uma SMG só. Lança granada. Vem cá, pegar 12. A gente tá ocupando o meu espaço. Peraí, eu tenho lança granada. Peraí, peraí. Sai da sua bolsa. Sai da sua bolsa. Sai da sua bolsa. Ai, que lindo, mister. Atrás. Atrás da sua. Matei um. Cuidado, nós temos que matar esse cara agora e correr. Nossa, dei muito no lado de cima. Mano, arranquei o chute inteiro, quase. Ai. Onde? Da onde? Da esquerda. Cuidado, castor. Ai, tu não morra. Ai, velho. Vá, zú, vá, zú. Vai, cãi. Ai. Nossa, dá pra você matar, o cara fica muito errado. Cê viu? Cê viu? Ele tava com a cabeça deitada, tomando shield, aí eu atirei e ele voltou a cabeça normal. Tava assim. Tava na frente. Beleza. Castor, é só o squad. Eu sei. Vai usar a gracinha. Confia, pô. Ah, por que eu tomei? Era squad aquela hora. É animal. Agora tudo faz sentido. Agora as peças se encaixam. Mano, tem uma brisa que eu to escutando. Tinha, ele deve tá vindo. Tinha. Tinha. Tão que vem. Tão que vem. Não deu tempo ainda. Corno. Vai ir mas. Vai ir mais, vai ir para. Eu tava parado de nada Atrevei Ai merda Olha minha mira velho, você viu minha mira? Meu Deus Sniper? Tá sem coisa Vou até para o Anticoster Nossa, soliu o squad velho Passei Nossa, ainda estava com 4kg O que você acha que vai ser dessas fachaduras ai? Você acha que vai ser paraíndio mesmo do jeito que eles estão falando? Pode ser Mano, achei que estava com mais kill Eu também Foi aqui que eu tretei a primeira vez né? Mas vocês são menos com a 6 Porque você saiu daquela treta Caralho, eu sei que está lag Ficou com 10% de patilos Ficou da nossa patinada Ah, eu também Não, estou zero Ficou com 4 ping velho, wi-fi Viu acaba com 10 Eu não vou ficar sem entender Susto Ai, corna Isso, cai mesmo Nossa, vai colocar trap em outro Ele matou em mim Ele matou em mim Você que fez recair Foi Eu não recaí Eu escorrei Dando sua cabeça É isso que eu falei E leva pesada Essa daí não mata no tiro só Pesada vai só num É, depende né? Vai só num Olha o lag Ah, não Não entendo Meu ping Tipo, ele fica travado Umas duas horas No 30 Depois ele fica Mais umas duas horas No 0 1 Não entendo Tipo, ele parou de oscilar Durante a partida Porém, ele oscila Durante o tempo Nossa, o cara ficou um ano parado A hora que você atirou E voou Você viu? Quero construir Tava na coisa Caralho, estão nos drops Ai, que frio Dois caras, uma duo Porra, dois caras Olha lá, olha lá Ai Ai Ai, que susto, mano Nossa, consegui errar Eu ia acertar Não, não, não É, não é, não é duo Não é duo Vai pegar a costa É duo sim Rastor, para de voar, por favor Você tem que derrubar um Filma esse que é, mas vai ser ruxa Derrubar um Nice, nice, nice Cadê eles? Ele vai derrubar Tá na vida Vida de la vida Quebra meu direito Vai cara Eu tenho que quebrar aqui Matou um amigo, matou o outro Matou um amigo, matou o outro Esse daí tá na vida Vai de P90 Tô indo Ragnarok Ragnarok Que bote, mano What the f... Estorce Quer me fartar E aí E aí